Música Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio, nós estamos em mais um Gameplay do nosso querido canal Madrugatina, jogatina da madrugada que é o nosso série Vesta Teste, como funciona o Vesta Teste? Eu pego o jogo indie, compro ele e testo pra ver se ele é maneiro, se vale a pena, só que dessa vez E fomos surpreendidos novamente, a própria empresa mandou um jogo pra gente O pessoal da Tomato Trap, a madrugada de tomate no nome da empresa, mandou o plasma punch pra gente, cara E eu joguei, e ele é bom pra caralho, é um jogo divertido, velho Então, mano, eu tenho que mostrar pra vocês, nós somos tipo uma célula branca, sabe a célula branca que mata as bactérias dentro do nosso corpo? Então, a gente tá numa corrente sanguínea, e tem umas bactérias, um vírus, e a gente mata os vírus na porrada Então, let's play now, modafunca Quero um novo jogo, um novo jogo, que eu tava jogando um pouco pra testar Foda-se, eu vou perder todos os... dá pra jogar no fácil, no normal e no difícil Na moral, no normal eu já tava me fodendo Então, vamos jogar no normal Mano, eu sou tipo o Rouge, modafunca Começou Seu objetivo é destruir esse microbião do mal Microbião do mal Você precisa usar o Super Ulta Hiperbolic Ataque, ou seja, surra Para casar dano nele Colete as partículas do lado pra preencher a power bar Com ela cheia, você pode desferir a churra, surra Que é a única forma de casar dano no microbião do mal Mano, é bem simples isso aqui, mano Não é difícil Você vai espancando os caras, entendeu? Com esses combinhos aqui, mano Eu mandei um fruto bem pequenininho, é muito legal, velho Vem cá, filha da puta aqui, ó Você arrebenta eles E você, ó, tá vendo? Você pegando aquelas bolinhas amarelas ali O seu objetivo é preencher Mano, foda-me, eu preciso ler isso aqui Que eu já li O que eu já li? Ai, filha da puta Errei Deixa ele quer Isso aí pelas costas é foda Mano, tem vários tipos de inimigos, velho É aqui Oho, where we go Eita, porra Pra cá Não, filha da puta Não me dá as costas pra mim, não Eita Toma, seu merda A gente vai pegando essas bolinhas, entendeu? Pra você passar de wave Tem que pegar as bolinhas azul A bolinha amarela pra você comprar power up E evoluir esse personagem Nossa, isso aqui Então, mano, o que você vai? Mano, esquive e bate, velho Isso aqui tem Isso aqui tem HP Ai, meu Deus Isso aqui tem power up Não, power up Não, power up Aqui Tem vários power up Ah, ah, ah Toma, seus merda Morão Aqui Aqui, isso aqui Uou Otário Ok, tá na primeira wave O jogo tá autosave, cara O que te impede de ficar se fudendo toda hora E tendo que começar Ah, liberei uma coisa nova Ai, meu Deus Vai fora, otário Mano, eu não posso pegar Eu não posso pegar sangue Eu acho que o sangue não desaparece, cara Então se eu deixar ele parado Eu fico aí pra sempre nessa porra Vem, vagabundo Toma, seu merda Ô Vem Ô Seu fulvio de orto Olha o olhinho dele Toma, olha É um bonitinho, velho O fulvio é um bonitinho Ele não faz um fulvio muito mal Agora esse planeta Tá zoado Aqui, ó Eu já posso Ai, meu Deus Perdi sangue Cadê? Ô Ó Ó, já posso comprar um power up, cara Eu vou pegar aqui Um, pra gente ver Ó, eu posso aumentar meu ataque Pagar o stomp O arremesso E o E o air dash Eu acho Que eu vou pegar mais um ataque Atualizar Pronto, agora a gente tem mais um soquinho pra dar Nosso combo demora mais pra acabar Yeah, HP Não, não posso quebrar essa porra, não Aqui Vem, seu lixo Porra Ai, caralho Eita, porra Eu tava olhando Ai, meu Deus Eu tava olhando neste Mano, ele tá custando menos de 8 reais Esse jogo, tá Então, mano Um joguinho divertido desse Por menos de 10 conto, mano Então Vale a pena comprar, cara Ai, meu Deus do céu Eu vou deixar o link na descrição Tá, pra vocês poderem comprar o jogo Ai, meu Deus do céu Vamos fuder Vamos fuder Ah, mano Tá olhando, otário Que você tá fudido Me deixa em paz, filho da puta Yeah Aqui Olha o outro HP que tem no chão, mano Que desperdício Ah, meu power up Não, vou te pegar o HP e pegar o power up Aqui Yeah É um monte de broca agora É um monte de broca Toma, broca Broca nele Passei um wave, ó Tá vendo, ó Filha da puta Yeah Yeah Uou Agora tem esse cachorro, mano Esse cachorro, ele gospe quando você tá perto Então você dá uma volta O melhor é dar uma volta ao mundo, mano Ai, filho da puta Porque essa aqui tá fazendo chover lava, mano Lava não Bactéria Essa espinha dele aqui Ai, que cachorro Que cachorro, filho da puta Ah, não foi o cachorro Foi droga Vem, 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 vem Vem, mano Merda, bactéria Nojeita Eu sou lendário Ah, tem uma coisa legal Você vai matando os bichos Você pode Aqui tem os meus status, entendeu Partículas coletadas Tempo de jogo Pancadas reservadas Pancadas dados Nossa, isso aí você fica empurrado Então eu faço aqui o visual Olha que foda Mano, agora eu sou do Jojo Uhul Otário Morre Yeah Olha só, mano Eu acho que quando eu tô com Com o HP Chive Vem mais partículas Eu devia ter pegado antes Sai fora, seu otário Ai não, meu power up Mano Meu power up Peraí, meu power up Também é esse power up Ai, filho da puta Tudo pelo power up Tudo pelo power up Yeah Cadê? Ai, esse aqui de bloco Eu não gosto dele, mano Eu gosto de ser outro power up melhor Tchau, filha da puta Agora que eu descobri que eu descobri que ele impede as balas Eu gosto dele Não sabia que ele pedia as balas Toma, otário Dá uma volta no mundo pra matar esse cachorro Um cachorro nojento, filho da puta Que? Vem, vem, vem Vem Nossa, deu um Ai, meu Deus Caralho, não Por quê? Deixa deitar O HP número 4 E agora eu vou virar um cowboy Cowboy, cowboy, cowboy Quero mudar a escrita Eu quero virar um cowboy, cara Cowboy do bem Cowboy do mal Não, chapéu preto que é cowboy do mal, cara Se vocês mancham desenho de filme de faroeste Cowboy do mal Eu vou usar o chapéu preto Eita porra Filha da puta Agora vocês estão fodidos Agora vocês estão fodidos Yeah Nossa, olha essa música, mano Caralho, que música da hora Olha que música foda, mano Yeah Meu Deus do céu Aqui O cachorro tava fechando a boquinha Ele tava já preparado Nossa, eu não acredito que eu sobrevivei a isso, mano Toma, otário Cara, eu já tô com 111, mano De bagulho Eu vou juntar mais, mano Eu vou juntar mais Yeah Oh, otários Ai, filho da puta Me acertou Oita porra Mano, da hora que você encosta nele E vocês não tomam dano, entendeu Não é tipo você que Ai, me encostei no bagulho E eu me fudi Oh Olha lá A surra tá pronta Yeah Agora vocês vão ver, mano Agora vocês vão ver Oh Ai, filho da puta Calma aí Que a gente vai mostrar pra você O que que é a surra, mano Bactéria maldita Yeah Quase virou Que eu tô maldito Surra Toma Planeta Só bactéria maldita Filha da puta Yeah Ai, meu Deus Quase me pegou O que eu posso comprar agora Vou comprar mais power up, mano Eu vou comprar o air dash, mano Air dash E quando eu tô mudando Eu tenho invisibilidade Power up dura mais Eu acho que eu vou comprar Power up dura mais Resistência Mais HP Yeah Agora eu quero ver, caralho Como é que eu dou um pulo duplo? Ah, não é pulo duplo não É air dash, cara Eu posso dar uma cabelotinha no céu Cara, eu tô quase não usando o dash aqui Eu aprendi a usar isso Eita porra Não, não vai tomar no cu Eita, tô no fiapo Não, não, não Calma aí que ele não vai me matar, não Não vai me matar, não Hoje não, Rubinho Eita, porra Ai, meu Deus Peraí, peraí, peraí Vou concentrar, concentrar Vai, tá Agora eu vou ser fugitivo Não, deixa eu vou ser em paz, vai Power up Meu power upzinho Uf, filho da puta Aqui, agora eu vou arregaçar o cu desses caras De novo, só vem a broca, mano Eu quero outro power up Caralho, tem outro power up Tem uns melhores Yeah Mais um wave, só passei wave quase morrendo Uou, véi, filho da puta Ai, não, mano Aquele cara, filho da puta Vai tomar soco na cara Vai tomar Vai tomar soco na cara Filho da puta Vai bater? Olha que cuzão, mano Tem um gol pra quebrar a defesa dele A gente compra depois, mano Ai, meu Deus Esse bicho, ele fode minha vida Ah, filho da puta Olha que cuzão, fica dançando Provocando, mas eu vou tomar forrada na cara Daqui a pouco Viradinho, viradinho Toma, toma Toma Yeah, meu Deus Mano, meu Deus Tem que matar esse cara, velho Cadê um power up, velho? Aqui, um power up Não, você tá nem Não, um power up bom Cara, ele ia ser bom pra caralho E é bom que ele é infinito, mano Tem um tempinho que ele dura, tá ligado? Uou Meu Deus do céu Vai bater o carantão também Isso, filho da puta Agora eu vou pegar esse bagulho lá Que eu não quis que eu tive atrás Otário Otário Ele ia dar um estampo em mim, mano Eu não vou deixar Hehehe Toma Desce inseto, maldito Ih Ha Mano, eu queria mais um chapéu Não vai dar soco em mim Nem fudendo, seu babaca Oh, olé Desce daqui Oh, oh, oh Ai, droga Que merda Que merda, não acertou Tomei mais um wave Ih Ah, foi Esse eu gosto É o da mamona Eu chamo isso de mamona, mano Caralho, filho da puta, mano Esse bicho já fala Porque ele demora pra morrer, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caralho, que cagada, mano Que cagada, velho Eu mexo no sangue, mano Caralho, filho da puta Meu Deus do céu Por que, Deus Por que é tão complicado Se acertar Que Hehehe Agora sim Não vai rodar, não Não vai hoje, não Ruvinho Ai, filho da puta, mano Vai me acertar Busquei me bater nele e fugi, mano Porque toca um monte de bolinha Yey Ah, eu acho que é a gravidade Que atrair o bagulho, mano Peraí, minha campanha Dá alegria Por favor, que seja um míssil Ai, não Essa broquinha do caralho aqui Eita, porra Oh Eita Desce, desce, desce Que eu vou te dar um soco na cara Ai, caralho Vai me acertar Vai me matar Vai me matar Vai me matar Não Vai me matar, não Vai me matar, hoje não Ruvinho Caralho, vai me matar Filha da puta Eita, porra Vai me matar, não Vai me matar, hoje não Caralho, não morre, não Ah, filha da puta Morreu Demorou pra caralho Pra morrer, mano Agora sim Vamos subir aqui Yeah Mais um wave Eu tô com bastante HP até Ai, meu Deus Peraí, mano Preciso desse HP Uou Yeah Peguei chapéu novo Não Não tem esse chapéu novo Mas vamos pegar Vamos pegar o preguês Vai up Mais resistência Stomp Isso aqui é pra quebrar a defesa, mano Caralho Pedi bagulho pra caralho Aqui, ó É exatamente pra esse cara aqui, ó Que é o quebrar a defesa Tá vendo aqui, ó Segura Você segura o botão, ó Quebra a defesa dele Dá um gancho Dá um gancho Ah, vou te dar uma surra Ai, meu Deus Meu Deus Yeah Surra Ah O time Agora eu vou ficar pra fora Yeah Eu tenho no meio das bombas Caralho, filha da puta Yeah Agora sim Uh Yeah Toma, seu lixo Peraí Eu vou pegar esse gordo Filho da puta, mano Peraí Não Peraí Eita, porra Não Ah, moleque Toma picuda na cara Agora eu posso comprar mais, mano Tô pegando muito bagulhinho Cadê? Peraí Eu não quero comprar mais uma coisa Ai, caralho Vai matar Vai matar, vai matar Vai matar Vai matar não Hehe Deixa eu ver O estompe, cara Foi o estompe O foda aqui não te ensina como usar, né, mano Ah Primeiro eu tenho Pulo Aperta o pulo duas vezes Yeah Vamos ver essa porra Mas não mata Ah, matei Matar essa porra sim, mano Eu vou te matar com isso aqui Filho da puta Toma, toma Toma, toma Toma, toma Bom, pessoal O vídeo tá aí sem assistir mais Se você viu até agora Porque você gostou Então gostei, comenta, por favor E se inscreva no canal Madugatinho Aqui na Madugada Esse foi o Plasma Puncher Da Tomato Trap Hehe Mano amados Seguindo a nossa lei da brodagem, né Os caralho do jogo de graça Curtiu Pra eu gravar Aqui de boa Não paguei nada pelo jogo Foi na pura e poderosa brodagem Então eu vou deixar o link aí Na descrição Do vídeo Vamos virem lá Dar uma olhada no jogo Compartilhar esse vídeo Pra todo mundo conhecer o jogo Que, mano Jogo nacional E compre o jogo, mano Que ele tá baratinho, mano Tá 8 reais, cara Eu acho que na próxima vez Que tiver um sorteio no canal Eu vou comprar esse jogo Pra sortear pra vocês Muito obrigado, manolados Bom dia Boa tarde Boa noite, caralho Mô idiota BoaТы Boa sound Boa salad